Olá pessoal, vida de pescador é uma aventura, viemos, não tinha previsão nenhuma de chuva, de repente do nada essa nuvem aqui em cima, essa e mais umas duas nuvens que tem ali, começou a soltar água, o papelzinho de manga que eu plantei aí pessoal, no meio da mata aqui, a coisa mais linda, agora ele vai para frente, é a chuva, chuva para pegar nós aí, eita nós, mas em que onde nós está aqui, fala a verdade, se choveu 10 minutos aí, não sai daqui não, tem que posar aqui, tudo dentro do carro, não vai embora não, tá cheio demais de lagoa, passa ali pessoal, na frente ali, vai para você ver aqui, calo na água, churro, o outro é exato, calo na água, cheia d'água em, o outro lá em cima tá cheio também, bufando água, é isso aí pessoal, vida de pescador, você vem de repente do nada, uma nuvem em cima aí ó, começa a chuviscar, aí cai chuva, como é que você vai embora daqui, aí lascou-se, terra roxa, é pessoal, só chegamos aqui, na beira da lagoa, a lagoa tá cheia d'água, não dá para chegar na beirada, né, no lugar onde meu irmão peça com o Antônio, dá um metro e vinte de fundura, onde ele fica parado para jogar as ladas dentro da água, acho cheia d'água, o negócio agora é sair dentro do mato aqui, que é o negócio, pencou chover, e vamos para o jegue agora, para o jegue, e cair fora daqui, isso aqui é terra roxa, isso aqui ela vai grudando no pneu assim, vai grudando, e de repente o pneu trava, a chuva, nem para frente, nem para trás, aí estoura a embreagem, aí ó, vou parar debaixo essa árvore aqui, para filmar para vocês, a chuva aí ó, debaixo essa gaiona aqui, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom.